O Governo não desmente preocupação, mas desvaloriza os números que mostram o abandono escolar de alunos universitários devido a dificuldades económicas. O Secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiroz, garante contudo que o Executivo está preparado para, se for preciso, reforçar os auxílios de emergência aos estudantes. Há contactos regulares e constantes com as instituições, no sentido de acompanhar a situação. As instituições não confirmam a situação, os números alarmistas que têm sido avançados. O Governo está preparado para correr reforços aos auxílios de emergência, se for necessário. Então a percepção que existe nesta altura sobre a realidade, qual é que é? A atitude só pode ser de preocupação. O Governo está preocupado com uma situação de potencial agravamento das condições socioeconómicas dos estudantes, com reflexos nos seus percursos de estudo. A garantia do Ministério da Educação ao repórter da Renascença, António José Soares, na opinião de Fátima Barros, diretora da Distinguida Escola de Negócios da Universidade Católica, tem faltado vontade política para avançar com uma reforma no ensino superior. Entrevistada pela Renascença, Fátima Barros deixa a sugestão, quem pode deve pagar mais propinas. Nós temos um ensino que não é gratuito, mas a nível das licenciaturas está muito próximo de ser gratuito, portanto o preço é muito mais baixo do que o real custo de um aluno no ensino superior. Portanto, eu acho que há aqui duas coisas importantes, era necessário que quem pudesse pagar, pagasse propinas mais elevadas e que pudesse ser ajudado através de subsídios os alunos que não têm condições para estudar. Eu acho que isso seria um sistema muito mais justo. Para além disso, sofremos um problema grave, que é, hoje em dia, as dificuldades orçamentais vão fazer com que as universidades tenham menos dinheiro. Ao haver menos dinheiro para as universidades, vai haver uma deterioração da qualidade do ensino. Já estamos a assistir e várias universidades já se queixam de terem perdido os seus melhores professores ou os seus melhores investigadores para o estrangeiro. Fátima Barros, diretora da Escola de Negócios da Universidade Católica, entrevistada por Carla Caixinha. Hoje mesmo o Parlamento vai debater diplomas do PCP e do Bloco de Esquerda sobre a ação social escolar.